E eu simpão da gato, meu nico Canto mais como entre os grupos, cantos, dançam o gato Atos de modo briga e a chegar a outros tremos, nada fora E outros tremos, nada fora Em bataco, o potinho é mogoso E eu gosto no impacto, o repouso e dá tipo lancer Nos bramas E quando eu falo, outro ordeno, tá calado Canto mais que muitos grupos juntos dão recado Se eu quisesse apostaria mais nesse mercado Mas eu não preciso, ganho mais com o meu trabalho Motherfucker do estatuto, tenho tanto até de sobra Enveneno rappers, por isso ninguém me cobra Melhor dessa merda, eu discordo quem concorda Quando chego o mato, levo todos, ninguém sobra Eu não tenho piedade, nada pra essa geração Mesmo com a boca fechada chama tua atenção Fodo tantos beats, há quem diz que é violação Esses weapons sabem muito bem que eu sou mau Achas que me importo quando falas da minha vida Sei que não me curtes, mas sandinga, tô na mídia Eu sou conhecido, duco nena até capinda É tanta frescura, só me falta gripe suína Achas que me importo quando falas da minha vida Sei que não me curtes, mas sandinga, tô na mídia Eu sou conhecido, duco nena até capinda É tanta frescura, só me falta gripe suína Trouxe meus versos sombrios, confesso com terços que mata esses juízes Homie, mano, sou alerta vermelho, perigo pra estados Tô tipo Covid, que sou bem foda, sempre ouvi dizer Matar competir, chama o gozo e eu gosto Enquanto repouso, tá tipo lazer Diz ninguém na banda, dizem tá bater Engraçado no game, só fecho acudir Querem competir, quando sabem só shit Versos tipo miso, sozinho só existe Todos sabem que eu sou foda, muitos têm minha própria ação Competição toda morta, em estado de potifação Versos ratos tipo chamas, há quem me chamem com bustão Chefe papo, interrompe esses miúdos em vez de cantarem, fazem animação Essas niggas são segunda mão Eu tô farto de whiz negativo, o grupo ainda não sou tão a rima com não E então? Achas que me importo quando falas da minha vida Sei que não me curtes, mas sandinga, tô na mídia Eu sou conhecido, duco nena até capinda E tanta frescura, só me falta gripe suína Achas que me importo quando falas da minha vida Sei que não me curtes, mas sandinga, tô na mídia Eu sou conhecido, duco nena até capinda E tanta frescura, só me falta gripe suína Coreia tá no building, vai tombar alguém Eu trago informação e a maioria só entretém Onde eu sou incluso, por se niga fica quem Nigas falem confiar, eu só pergunto a quem Cago até parentes, quem és tu na minha vida? Te tiro a liberdade toda em qualquer avenida Aos reiras dos Flavas, internos e externos Ratos não me obriguem a chegar a outros extremos Madafaka, yo, cair é normal Difícil é sair dos escombros Sou apoio quem me apoia Já doei muito o meu ombro Pensa dos odios, vão passando testemunho Não compara a minha letra com o lixo do teu rascunho Nigas ficam cabisbaixos com a minha voz Passa de me engolir, agora vomitar depois Quando eu fui sozinho, ouvi o Whis falar em nós Não espera solidão pra falar comigo a sós Madafaka Achas que me importo quando falas da minha vida? Sei que não me curtes, mas sandinga, tô na mídia Eu sou conhecido, duco nena até capinda E tanta frescura, só me falta gripe suína Achas que me importo quando falas da minha vida? Sei que não me curtes, mas sandinga, tô na mídia Eu sou conhecido, duco nena até capinda E tanta frescura, só me falta gripe suína O verão eu sei? Música E aí, ó, esfora! E aí